Então, precisamos ir para Croc na avenida Esse é o grande momento A desesperança não é uma consideração Eu não tenho sido o mesmo homem desde o dia em que o Darko nos ensinou, desde que eu vi essas coisas Você perdeu muitos amigos até aí, Nico Nós dois temos De alguma forma, nossos amigos esqueçam Você chegou Você chegou Você chegou Chegamos Finalmente O que é esse maluco aí, velho? Você me lembra? Pusseme Pusseme Eu não conheço você Sim, você sabe Eu sou o que sobreviviu Eu sou sobrevivente Nico Olá, Nico Só me diz o porquê Éramos amigos Éramos amigos Nós fomos criados juntos Dragan Goran Fio Fio Nós fomos amigos, mas eu nunca fico Eu sou o que? Os amigos que... Goran E esses caras foram mortos Meus cobrados Meus cobrados Porquê? 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 Lies Lies Mentira Muitas mentiras Porquê? Pura mentiras Pura mentira Pura mentira Muitas mentiras Pura mentira Pura mentira Pura mentira Quanto você corra para matar alguém? O cara matou os amigos do Nico por mil dólares, é mole? Pode me matar. Seu hipócrita. Faça-me um favor. Nico, vamos. Deixe-o sofrer. Ele sabe o que ele fez. Ele não parece que ele gostou da sua vida. Deixe-o sofrer. Ele não vai ter mais do que desfrutar na vida. Sinistro, hein? Deixar matar ou deixar vivo? Deixe-o sofrer. Deixe-o sofrer. Deixe-o sofrer. Deixe-o sofrer. Deixe-o sofrer. Ué, o caminho mandou ir para ele. Muito bem, você teve sua vingança. O que eu estava tentando sair de encontrar Darko. Eu estava vazando desde aquele dia. Eu pensava que a revenge, a matar Darko, vai me encher. Vai me dar substância. E não tem? Não, não tem. Isso não faz você feliz? Claro que não faz você feliz, mas... talvez isso seja bom para você. Talvez, agora que você sabe que a revenge não é o que você precisa, você pode procurar fulfilmentos em outros lugares. Muitos. Talvez. 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 Ah! Minha carro! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui estamos. Você quer ir para ir e se casar com o Bruce? Não. Eu preciso estar em casa. Obrigado por estar comigo, cousin. Não se esqueça. Me chamar, Nico. A noite mais tarde. Não. 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 Florian, eu pensei que você deveria saber. Darko é morto. Ele finalmente pagou por seus crimes. Isso é bom saber, Nix. Você deveria deixar isso agora. Você tem uma nova vida na América. Não esquece o passado. Às vezes eu acho que meu passado é tudo que eu tenho. Tanto tempo. Você procura por você.